Em uma época em que poucos homens compreendiam os animais somente pelo olhar, Kushi teve a visão de seus ancestrais. Eles lhe mostraram imagens do amanhã e as consequências da união dos lobos com os homens. Ela e seus amigos partem em uma perigosa jornada por montanhas geladas e florestas profundas. Qual será o destino do lobo?